Fala galera! Beleza? O canal MyPets na área e hoje trazendo aí mais um vídeo bacana pra vocês aqui galera no canal da PetsTubers. Pois é, vamos estar trazendo esse vídeo aí pra vocês. Estamos aqui no canal da PetsTubers galera, trazendo um jogo decisivo contra o Andréas aí em Pets Barbudo. Empatemos em dois jogos, na casa dele e em casa. Então esse é o jogo decisivo e esse jogo tá sendo postado no canal da PetsTubers e consequentemente também vai estar no meu canal, beleza? Vamos que vamos aqui galera, é jogo decisivo, temos que ganhar, não tem outra opção. Então vamos pra cima, ele já sabe a nossa jogada ali que é a nossa saída. Isso, já ganhamos. Já damos ali em cima, vamos, Possem! GOOOOOOOL! É do MyPets! Abre o placar, Possem! Na jogada tradicional, já que todos conhecem, saída de jogo ali ó, que bola pra Possem de cabeça, subiu ali com o zagueirão do Pets Barbudo, mas o zagueiro não encontrou nada. Tá lá galera, 1x0, abre o placar, Possem! O Bugadinho, o artilheiro, Possem, já deixa sua marca. E galera, dois empates aí, dois jogaços. Então, esse é o jogo decisivo, a gente tem que ir pra cima já. Isso, ele já deu a bola, vamos, Possem, vamos, Possem! Isso, Naldo! Já chegou. Isso, já deu lá em cima. Candreva! Dani Parejo! Isso! Foi embora, foi embora! Vai, Balazier! Vamos, Balazier! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos! Enche o pé! Eita! Vamos! Vamos, 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 Balazier! Vamos! Vamos, Zunzovic! Vamos, Feza! Ele é muito rápido com esse Falcão Garcia! Isso! Isso! Já deu! Ah! Já perdemos a bola! Recuperamos! Isso! Ele vai dar de novo! Já deixou aberta ali a porta! Isso! Já deu, já deu, Possem! Vamos, vamos! Isso, deixa ele tocar a bola Vamos lá, a Perisic ali Isso, Ophelaine Já deu lá em cima George Alba O time do Pézio Barbuda é muito perigoso, galera A gente tem que se ligar aqui Já perdeu, ó Isso, vamos, vamos, Manolas Até o fim, Manolas Ele vai prender, ele vai prender Isso, escanteio Quase que saiu o gol aí do empate Do Pézio Barbuda Candreva naquela jogadinha bugada Tá lá, ó lá, de calcanhar No contrapé do goleiro Mas Sérgio Rico tava atento, conseguiu pegar 1x0 o Canamaipés Que jogo, galera Dois jogaços aí, a gente conseguiu fazer Adrenalina lá em cima E hoje é o jogo decisivo Vocês acompanharam ontem aí, meu dia E às 6 horas da noite Pra fora Tiro de meta aí Vocês acompanharam ontem, né? Meio dia, o jogo na casa do Andres aí Do Pézio Barbuda E à noite, vocês acompanharam na minha casa Hoje vocês vão estar acompanhando Tanto aqui no Canal da Péz Túbeles Como também Assim que terminar aqui No canal My Péz Beleza? Dá lá em cima Impôs, hein? Vamos, Tonsen Vamos, Tonsen Isso, vamos, Tonsen Foi embora, Tonsen É nossa? É nossa, isso Lateral My Péz Já abre Já cruzou Pô, sim Cruzou de novo Uh, era Pazzella em um triângulo Eu dei bola Zuluzovic Já subiu, já ganhou Isso Gol, gol Gol, 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 gol Gol A do My Péz Sai do garotinho Posse Com insistência Com tudo Olha a deixadinha Passou na cara do gol Tentou a cavadinha O goleiro pegou Pra trava e voltou Posse E botou pra dentro Dois a zero Dá mais de um pouco De tranquilidade O Tonsen aí Tocou pro Posse O Posse Na cara do gol Deu a cavadinha O goleiro ainda foi nela Bateu na travessão Voltou pra Posse E tá lá, galera Dois a zero Canal My Péz E vai pro braço Da galera aí Ufa Vamos lá, galera Vamos lá Fizemos uma excelente campanha E a gente precisa Dessa vitória Continuar aí Passar pra Passar no final Que a gente vai pegar Ou é de gol Ou XTV Aí Isso Já roubou Zulzovic Já deu Ah Vamos FESA Vamos FESA Não vai não Isso 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 Garoto Vamos Posse Galera O contra-ataque Vai ser mortal Aqui galera Agora Ele vai vir pra cima Com tudo Isso Tonsen Ele vai vir pra cima Com tudo E a gente vai aproveitar Vamos Vamos Tonsen Não Cadê Cadê meu jogador Olha Não vem O jogador não vem Sai Sai Manolas Isso Já foi embora Já passou Posse Já deu lá embaixo Em Tonsen Isso Não vai não 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 acredito O goleiro fez gol contra Gol Do Pés Barbudo Inacreditável Galera Inacreditável Eu chutei a bola pra frente E o goleiro chutou pra dentro do gol Eu chutei a bola pra frente pessoal Ele chutou pra dentro do gol Inacreditável Olha o que o goleiro faz galera Olha o que Sérgio Rico faz Gol do Pés Barbudo Gol do Pés Barbudo É horrível Como é que pode Você chutar pra frente a bola E o goleiro botar a bola pra dentro Isso não existe galera Isso não existe Isso é horrível Que jogabilidade horrível Tá aí galera Pra vocês verem O que o Pés oferece né Você chuta pra frente a bola O cara chuta pra dentro do gol E tá tudo certo Tá tudo certo Quando a gente tava mais tranquilo O goleiro faz o favor de fazer um gol contra É bocada né véi De novo faz outro Faz outro agora Sérgio Rico Ajuda nós Sérgio Rico Ajuda nós garotinho Vamos o Luzovic Pra fora Perde o gol do Luzovic Sozinho Não é a dele né galera Não é a dele Vocês veem aí que ele perdeu muito tempo Ó Pra correr atrás da bola Pô sem não ver Eu tive que chutar ali 2x1 galera A gente tava bem tranquilo Agora começou de novo a apertar né A ficar mais difícil O goleiro fez aquele Horrível Aquela situação ali com o goleiro Inexplicável Inexplicável Não tenho nem o que falar Vamos lá O André foi ajustar alguma coisa ali Do time dele Já foi trocar Nosso time Zunovic tá pra baixo galera Vamos tirar Zunovic né véi Zunovic tá pra baixo Tem o Dogan Rapaz Tá com o Dogan Vou botar o Felipe aqui Galera eu vou botar o Dogan Vou colocar o Dogan aqui Vou colocar ele de MLG aqui O Dogan tá bem Ele tá pra cima Deixa eu colocar ele aqui atrás Vou colocar Felaine Ali na frente Felaine ganha mais na cabeça Eita Construindo 2 gols aí galera Maior dificuldade pra fazer 2 gols Aí você vai lá Chuta a bola pra frente O goleiro vai E bota pra dentro do gol Uma pena Uma pena Mas isso é pés Isso é pés Vamos Possen Isso Possen Pra dentro dele Possen Isso escanteio Tá na hora de fazer o terceiro Não com o Dogan É Vamos com o Dogan Ah não Naldo Não Naldo Bolazier ali Tá na primeira Tá na primeira Base ali Deixa eu ver aqui galera Só um minutinho Deixa eu ver aqui quem tá Jogadores que atacam aqui Pra ver como é que tá Naldo Tá Já tá já E não vai É Vamos embora Deixa o pés barbudo vir aí Tá vamos tranquilo 2x0 E aí Eis que o goleiro vai lá E faz o gol contra Inacreditável Mas aconteceu galera Pois é E agora a gente tem que lutar Remar tudo de novo Isso de novo Isso de novo 2x1 É o placar Do primeiro tempo Fim de papo Fim de papo Fim de papo Fim de papo O pés barbudo já tá lá Vamos embora Vamos embora pro jogo Vamos Posse Vem Posse Vem Posse Ajude o time Posse Não deixa ele bater não Isso Já deu ali pra Posse Não vem não Isso Vamos Gudogan Já deu o Cavarral Vamos Posse Isso Vamos Vamos Tonsen Vamos Tonsen Ganhou Tonsen Ah Se fosse Se fosse meu amigo Ele ganharia Oxi Saiu galera A seta do Bolasier A seta do Bolasier Saiu É inacreditável Cada bizarrice Vamos Posse Não Não Assim não Meu amigo Vem Cadê o time Vamos Naldo Vamos Naldo Isso Sérgio Rico Já pegou Já lançou Pra Posse Mas É uma excelente maneira De romper a defesa Por meio Busca o delantero Agora se não encontra Isso Já deu Tocou o padrão de Alba Ali ó No meio Já deu Isso Boa Manolas Vamos Tonsen Isso Tonsen Isso Vamos Posse Vamos Posse Vamos garoto Agora vamos Bolasier Do jeito que vem Closman E ele rasga Ali Vamos Olha pra isso Olha Deu a bola A ele ainda Galera Ó O jogador dele Ficou com a bola Ó Ó Ganhou Ó Ganhou Ó Eita Eu sabia que ia ser Que ia ser gol Galera Eu sabia Você vê Quando o cara Entrega a bola Aí Já era Galera Já era Quando o atacante O zagueiro Entrega a bola Já era Já Já era Vê aí Ó Empata O pés barbudo Aí E empata Não tem como Galera Não tem como Vocês vê aí Como o jogo é bugado Vê lá Ó Ele Ele roubou a bola Tocou Ó O meu zagueiro Ficou com a bola Ó Tomou a bola Tomou a frente O goleiro saiu Ele deu a tá por cima 2x2 Empata o pés barbudo Aí E aí galera E agora Agora não tem mais jeito Né Ir pra cima É tentar ganhar o jogo O jogo ganha O controlado Aí Vai lá o goleiro E dá um gol contra Faz um gol contra Aí daqui a pouco Vem aqui Outro bug É complicado É complicado Apesar que favorece os dois Vem mais Vamos 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 Olha Olha pra isso Galera Cruza Pra fora Felaine Meu pai eterno Que perder gol Que sobe Vem Vocês vê a bola Não quer entrar Vem 2x2 Olha pra isso 2x2 70 minutos O jogo vai ficar bem estudado Agora Feja Eita Por pouco A bola não vai Vamos 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 Ganha Posse Ah Posse Faz o gol Garoto Olha Olha pra isso Olha pra isso A bola Sobou pra ele Olha Sobou pra mim Vamos Carvajal Vamos Carvajal Olha pra isso Galera Sai cara a cara Com o Posse Ali Aí Posse Em vez de Fuzilar E é escanteio E é escanteio ainda galera É escanteio Agora aí É muita injustiça Vamos Aí o cara vai aqui Vê Vai aqui Faz o gol Vê Quer ver galera Vê Eita Ó Ganhamos Vamos Posse Vamos Budogan Vamos Vamos Goleiro Olha pra isso Véi Olha 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 Pra isso Véi Olha Pra isso Olha Que mentira Véi Olha Que mentira Galera Olha A mentira Ganhando o jogo De 2x0 Aí Não tirando o mérito Do Pés Barbudo Aí Ele também tem o mérito De ter feito o gol Mas veja o Bug O time dele O cara Foi disputar a bola no alto O cara ganhou a bola Bateu Cabeça com cabeça O jogador Sobrou a bola pra ele Ele cruza De lá De longe E E sai o gol Parabéns Pés Barbudo Olha Vê galera Olha Que mentira Veja que bizarrice Aí o Pés Barbudo Vê pra isso Linda jogada Do atacante dele Vira virou Estamos sendo eliminados Aí no momento Galera Onde a gente tava ganhando De 2x0 O Pés Barbudo Conseguiu virar Claro Com mérito Mas com muita bizarrice Do jogo É É um jogo Que Sinceramente No meu ponto de vista Não é Pra Não era pra ser assim Não é pra ser assim Vocês veem aí Não tem condições Sem lógica Sem lógica Ganhei a bola Ele não ganha não Não ganha não Empatei Empatou o jogo Veja que bizarrice Galera Veja que bizarrice A gente empateu o jogo ainda Bolaziei Empata o jogo 3x3 88 minutos Que jogo Que jogo Agora você vê aí Do jeito que ele foi favorecido lá Eu fui favorecido aqui Não é chorar galera Não é chorar Mas vocês veem aí Que é muita bizarrice Pra um jogo só Veio O zagueiro dele tava na bola De novo Ele ganhou a bola E eu fui lá O atacante foi E conseguiu roubar a bola do cara E entrou com bola e tudo Um gol desse Não pode acontecer O zagueiro tirou a bola Aí ó Tirou a bola E perdeu a bola Pra Bolaziei Isso aí Isso aí não existe Enfim 3x3 É o placar do jogo Vamos 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 Isso Ó Ó Foi embora Foi embora E é fim de papo galera Fim de papo Vai rolar a bola galera Pra prorrogação aqui Né Empato em 3x3 aí Que jogão Empatamos aí no finalzinho E agora vamos que vamos com tudo Se der Se persistir empate aqui Vai pros pênaltis Olha o gol Pô Sem quase Agora a gente tentou por baixo galera Tentamos por baixo Quase saiu o gol E é isso galera E é isso galera Prorrogação agora Foi jogar Se do começo ao fim Vários Fizemos gol contra aí Com o goleiro 2x0 Tava o jogo Bem equilibrado Aí Eis que Vai 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 Fela Vai Fela Desc Vamos Pô Isso Pô Você já ganhou Vamos Não Assim também não Pai Não 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 E Olha 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 a bizarrice De novo Já ganhou Isso Vamos Bolazie Já foi embora Já lançou Isso Tira a bola Sem medo Já sobrou pra sem medo aqui Zuluzovic Vem atrás da bola Isso Vamos Ronaldo Zuluzovic Já lançou Poça Era por cima Era por cima Isso Estava impedido Baca Que jogão galera Que jogão 2 3 jogos A gente fez Aí galera 3 empates E agora Prorrogação 102 minutos Vamos dar lá Imposto Vamos dar essa bola Lá em Poça Vamos Sérgio Rico Dança lá em Poça Vamos Isso Quase que a gente ganha Vamos Zuluzovic Vamos Felaine Falta você Felaine Começa o segundo tempo Isso Bolazie Quase Roubamos a bola Quem fizer um gol Aí galera Ganha Quem fizer um gol Passa Durante O jogo está muito pareio Isso Sabíamos que ele ia fazer isso Não Poça Pelo amor de Deus Olha a bizarrice Não Aí não Garoto Isso Isso Vamos Vamos Quase Saiu o gol De Persique Desculpa aí galera Mas a pressão É muito grande Aqui A tensão É muito grande Estamos aí Prestes aí Para ir para os pênaltis Né Prorrogação aí Pegada Que jogassem E é isso galera O jogo é isso Vamos para cima Tomara que a gente Consiga tirar a bola aqui Escanteio É sempre um perigo Isso Isso Sérgio Rico Já dá lá em cima Isso Poça Isso Vamos Poça Vamos garotinho Vamos garotinho Gol É do Poça É do Poça Tá lá É mais um da fera Poça Foi embora Sozinho Galera Que golaço Que golaço Foi embora O zagueiro Tentou tirar O zagueiro O goleiro chegou E Tá aí galera Tá aí O gol Do MyPays Será que Que é com esse Que a gente vai se classificar Será que Poça Vai dar classificação Canal MyPays Olha isso galera Que gol galera Que gol Que gol sofrido Que gol chorado E MyPays O Poça Faz o gol Agora vamos organizar Aqui galera 114 minutos Vamos fechar Nosso time Vamos fechar Nosso time Do jeito que dá Vamos modificar Vamos modificar aqui Vamos tirar Bernadette Vamos colocar Gudogan Vamos tirar aqui Vamos botar Felipe Melo Aqui Zunzovic Feja Carvajal Carvajal Felipe Melo Feja 78 E é isso Vamos embora Time fechado Para garantir Pelo menos Um empate Aqui Empate não né A gente garantia A vitória né galera Isso Sérgio Rico Já lança aqui Sérgio Rico 116 minutos Com calma agora Vamos tocar a bola Isso Já deu para Poça Foi embora Poça Foi embora Poça Oxê Eu chutei Eu chutei a bola Minha nossa Eu chutei a bola Eu chutei a bola galera Vamos vamos agora Vamos acabar o jogo Olha o gol de Poça E para fora Fim de jogo Fim de papo galera Mais um jogaço Estou aqui tremendo ainda pessoal Que jogaço galera Que jogaço Definido aí Na prorrogação Aí Foram três jogos Três empates E no finalzinho Aqui a gente conseguiu Fazer o gol com Poça Enfim galera Estamos classificados Semifinal Agora é esperar Ou Ed Bo Ou XTV Para a gente Fazer a semifinal Valeu galera Valeu 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 Vou ficando por aqui Espero que Vocês tenham gostado Desse jogaço E se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que vocês possam Acompanhando Agora a partir de agora A semifinal Já vamos esperar Para ver quem vai Quem a gente vai enfrentar Beleza Então um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau